Jesus, o nome de Jesus ele é poderoso, nome sobre todos os nomes, ô pai assim nós confessamos que tu és o Deus de paz ô Senhor Jesus, desça com a tua glória, desça com a tua vida aqui neste lugar, abre o seu coração e se prepare meu irmão Aleluia, seu nome Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eu amo Sim, mais uma vez confesso, seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eita, nome poderoso Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eu amo Sim, ó quanto eu adoro Ó quanto eu adoro Isso, cante com o sentimento do fundo do seu coração A Ele eu me rendo Seu nome é Jesus Eu amo Eu amo Sim Declare meu Senhor Meu Senhor Tem o nome Ó quanto Ele é lindo Ó quanto Ele é lindo Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eu amo Ó quanto eu adoro Ó quanto eu adoro